Muito bom! Agora, gente, que a premiação acabou, vou falar uma coisa pra vocês. Agora, minha gente, eu preciso aqui da presença de vocês, ó, pra fazer uma coisa. Vou até subir no primeiro lugar do pódio. Hoje, minha gente, eu vim aqui trabalhar e dar alegria pra vocês e compartilhar a energia de vocês, mas eu queria pedir um favor. Hoje é meu aniversário e eu queria cantar parabéns pra mim. Vocês vão cantar parabéns pra mim, pode ser? Aê! Aê! Ô, DJ, bota essa música bem alto aí que nós vamos cantar parabéns pra mim. Gente, quem puder filmar, eu agradeço, que eu vou postar nos meus stories, tá bom? Deixa eu ficar bela aqui, agora. Vou começar, tá bom? O meu parabéns. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Bota essa música bem alto. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito obrigada, gente É isso aí, valeu Muito bom comemorar meu aniversário aqui com vocês Selfie, selfie, selfie Ah, ele não tá na foto, ó Agora tá, agora tá Faz três aqui, ó Aí, aí, aí Olha esse aqui, aqui, aqui Aí, tá bom, caralho Aê Vai coruja Olha o fode de coruja Vai, segura aqui rapidinho Vai coruja